Música A ASUS anunciou aqui na Computex 2013 a atualização do ASUS MIMO O tablet de entrada da empresa que já está no Brasil por R$ 599 Agora traz o seu sucessor, o ASUS MIMO PED HD7 Como o nome já diz, o novo tablet que a ASUS lançou traz a resolução HD Ou seja, ele é 1280x800, tela IPS A mesma tela disponível no Nexus 7 que também é fabricado pela ASUS Entre outras atualizações de hardware que esse tablet traz É um processador quad-core da MediaTek Android, como vocês vão poder ver aqui, é o Android Jelly Bean Versão 4.2.1 Com 1GB de RAM 16GB de armazenamento Mais 16GB de ASUS Web Storage Que é o serviço de armazenamento na nuvem da ASUS Quanto ao design, ele é feito na parte traseira É um plástico, disponível em quatro cores Branco, preto, rosa e verde-limão Ainda tem na parte traseira o botão de liga-desliga O volume, saída de áudio Esse tablet é equipado com duas caixas Com a tecnologia Sonic Master Que traz um grave melhor, um som mais fluido Com a tecnologia proprietária da ASUS Tem entrada de cartão USB na outra lateral Câmera traseira de 5.1 megapixel Câmera dianteira de 1.2 megapixel E esse produto deve chegar no mercado brasileiro Agora no início do ano, no início do segundo semestre Provavelmente para substituir o MIMO na mesma faixa de preço Ou seja, é um tablet de quad-core Com uma configuração bem bacana Que deve chegar na faixa dos 600 reais Uma boa opção para o usuário que quer comprar o seu primeiro tablet Mas quer um produto acessível A gente vai rodar aqui um vídeo do produto Mostrando uma feature bacana que a ASUS tem Aqui é um vídeo promocional do produto E que mostra que esse tablet é multitaressta Você pode jogar um aplicativo Por sobre o vídeo O vídeo continua funcionando de fundo E você pode utilizar outros Aqui eu estou usando uma calculadora Mas você pode usar outros aplicativos Flutuando em primeiro plano E o vídeo rodando de fundo Ou seja, uma multitarefa real Esse e outros serviços a ASUS traz exclusivo Como o Super Note que permite desenhar Você consegue vir aqui, por exemplo Escolher a cor da caneta, enfim E criar notas O aplicativo armazena essas notas que você criou E sincroniza com o Web Storage Ou seja, com o serviço na nuvem Permitindo que você acesse de outros dispositivos Então o ASUS Studio, o Super Note E vários outros aplicativos proprietários Trazem um diferencial para esse produto Ou seja, o produto de entrada por R$ 599 Quad-Core É uma aposta da ASUS Esse é o ASUS Mimoped HD7 O novo tablet de entrada Que a ASUS está trazendo para o Brasil No início do segundo semestre É uma aposta da ASUS A ASUS Mimoped HD7 Obrigado.